O meu Deus O meu Deus Ao cavalo Ao cavalo Para predicar a palavra de Deus E desse logo lhe dar Que Jesus Cristo é o mesmo A de oisismo Ele não cambia E nós vamos estar aqui para ser Mais uma vez Para a predicação Pela palavra de Deus E está indo lá também Aquele mensagem que iniciamos, começamos em Dona Bezerra. Quero agora, vamos terminar a mensagem. Que Deus bendiga a vocês. Manda a fiel da Tatequia de Pernambuco. Os irmãos podem virar um postuleiro. Os jovens têm autobus em vida. A irmã também está sentada. Ela tem tudo. Escuta a apresentação do A Palavra de Deus. Que Deus bendiga a nossa irmã. E mais adelante, os irmãos podem virar. São pessoas que agarram seus autobus. Paraíba, para suas casitas e casas. E que Deus bendiga a nossos irmãos. De Peru, Colômbia, Argentina e de outras nacionalidades. E Deus bendiga a nossos irmãos. Nos outros assuntos. Vamos falar de Deus um pouquinho. Que Deus não tenha se preocupado pelo Deus. Deus tem nos ajudado. E nós outros assim. Teremos dedicado a Palavra de Deus. Não são mensagens dos filhos. Eu não vejo que Deus vai assim o milagre a desse lugar. E é sempre assim. Temos que ter disposição, coragem. Para predicar a Palavra de Deus. Não é fácil. E nós outros sabemos muito bem. Que a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus seja predicada em todo o mundo. E assim vem o fim. Quando o Evangelho for predicado em todo o mundo. Nós outros estamos assim. Acendo também. Nostra parte. Que é se predicado a Palavra de Deus. A ordenança. Deus Senhor. E Salvador Jesus Cristo. E assim querido. Vamos acendo a voluntade de Deus. Para a nossa bendição. Subredição. Glória a ser dada no nome do Senhor. E assim querido. Vamos adorar um pouquinho de. Que o Senhor. Estou de vacações. E por isso estou com tempo. Para predicar a Palavra de Deus. E algumas pessoas também. Que sempre passam por aqui. Para ir para suas casitas. E que Deus bendiga. As pessoas que vão ouvir a predicação da Palavra de Deus. E eu creio irmãos. Porque. Mesmo que. Muitos não queiram. Recebem a Palavra de Deus. Nós outros. Temos. Uma obrigação. De predicar a Palavra de Deus. Nós. Não podemos. Não podemos. Não podemos. De errar de Abrá. De Deus. Aqui em seu lugar. Não podemos. De errar de Abrá. E de siro a humanidade. Que Jesus Cristo salva. Ele cura. Ele liberta. Libertar. As pessoas. As pessoas. Que recebem. Jesus Cristo. Como um Salvador. De suas vidas. Que Deus bendiga. Nossos irmãos. Vamos assim. E pensar. Vamos. Vamos. Viva. 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 O de cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim perfeitador Se eu amo a mensagem da cruz Mas eu morri Eu a vou proclamar Eu a venha também a cruz Até que por uma coluna ocorre Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa cruz vem pra mim Atrativos sem fim Porque nela Jesus Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Eu a venha também a cruz Até por uma coluna De trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por uma coluna E por uma coluna Deu a venha também E por uma coluna A venha também Deu a venha também Deu a venha também Abertura 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 E as pessoas possam adentrar mansões celestiais E possam dizer não a Satanás Ele pode oferecer a bebida Ele pode oferecer a prostituição E você vai dizer não Eu aceitei Jesus Cristo Eu quero morar no céu de glória E você vai ali queridos Resistir ao diabo Ele fugirá de vós Como o Senhor tem na sua palavra Resistir ao diabo E ele fugirá de vós E assim também Nós temos que também fazermos Com uma palavra de Deus Nos ensina Resistir aos oferecimentos de Satanás Aqui na terra Não é fácil queridos Mas Deus dá condição Deus capacita Dá coragem Para que você seja um homem de Deus Autêntico aqui na terra E não se envergonha de falar Sendo servo de Deus Um cristão aqui na terra É uma palavra muito usada aqui na face da terra É cristão Mas o cristão é autêntico queridos Ele não nega o nome de Jesus Ele vai até o fim Até chegar ali no reino da glória Ele persevera Persevera aqui na terra Em santificação E diz a sua humanidade Jesus Ele me salvou Ele me resgatou E estou aqui Andando na presença do Senhor E comunhão com Ele Aqui na terra Até chegar No céu de glória A promessa de Jesus Cristo É assim queridos Ela é simples Não é complicada Mas nós temos que resistir Aos oferecimentos da carne de Satanás Que é assim Popsia O homem a pecar E através da carne Ele encontra o mesmo Uma forma de fazer o homem ser atraído Pelos desejos da carne E assim Popsia o homem Andar pelo mundo Da bebedência Da proscrição Da idolatria Adorando outros deuses Feito por mãos humanas O Senhor pregava Serer o caminho A verdade e a vida E não tem outra forma De adoração Aqui na terra Não sei No Senhor e Salvador Jesus Cristo Querido Uma adoração autêntica E genuína Que Jesus ensinava ali A mulher samaritana Mulher samaritana Olha a mulher samaritana Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em Espírito E em verdade Porque importa Que os verdadeiros adoradores O adorem em Espírito E em verdade Porque Deus é Espírito Glória seja dada O nome do Senhor Mas é assim Que Jesus ensinava A mulher samaritana Dizendo a ela Que agora A adoração está Dentro dela Por ela ser um tempo Imorada Agora do Espírito Sabe em Deus Paulo também Se expressava assim Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Ele dizia Que o nosso corpo É tempo e morada Do Espírito Santo de Deus A nossa adoração Agora está dentro de nós Queridos Uma adoração autêntica E genuína Você dentro O Espírito Santo Dentro de você Fazendo morada E você ali Comunhão com Deus Você pode adorar a Deus É assim que Deus Faz em nossas vidas Transformando Nossas vidas E nós temos Um tempo de adoração A Deus Aqui na terra E dizia A humanidade Jesus Se ele me salvou Ele me resgatou E ele mora A dito de mim Na minha vida A do teu coração E deixa Jesus Entrar na tua vida Deixa ele Transformar a tua vida Uma mulher de Deus Um de Deus Aqui na terra Um jovem de Deus Que fale do amor Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Não se vergonha do Evangelho E diga A humanidade Jesus me salvou E ele te salva também Simplesmente Só precisa você Aceitar O convite de salvação Mas vamos assim Orar o Senhor Agradecendo a ele Por tudo Que ele nos concede aqui Neste lugar Nesta praça E assim também Vamos louvar Com o hino da arte Para a honra e glória Do Senhor e Salvador Jesus Cristo E assim queridos Nós nos alegamos Nós nos animamos Quando pregamos o Evangelho Porque é um privilégio Aqui na terra Prega o Evangelho Vocês que poderiam Querer também Estar no meu lugar E quantos queriam Estar no meu lugar Com essa coragem De falar a humanidade Jesus salva Culeberto Mas às vezes Pode faltar ainda O discernimento espiritual Da palavra de Deus As pessoas acham Simplesmente que o Evangelho Deveria ser restrito A quatro paredes E às vezes Se envergonha até De falar aqui Diante De muitas pessoas Aqui na face da terra E dizer que Jesus Salva a culeberta Muitas vezes As pessoas Têm essas dificuldades Esses impedimentos Esses empecilhos Que às vezes A nossa mente O nosso intelecto Impede que nós Nos pronunciamos aqui Diante Da humanidade E pede Às vezes O inimigo Também Propicia Também Que nós Não Abrimos a nossa boca Aqui na terra Como os discípulos Estavam ali Jesus entrava Em Jerusalém E aqueles fariseus Sabe o Senhor Diziam para eles Se calarem Manda eles se calarem Manda eles se calarem Mas Jesus disse Para aqueles fariseus Sabe o Senhor Que estavam ali Recriminando a pregação Dos discípulos Ali falando Ele está entrando Jesus Espírito Em Jerusalém Osano das alturas Ele está entrando Em Jerusalém Nós ali Os fariseus Começavam a recriminar Os discípulos De Jesus E Jesus disse Para os fariseus Olha se eles se calarem Até as pedras Camarão Até as pedras Camarão Não era para se calar Não era para falar Abia sua boca Aqui na terra E dizer Que Jesus salva Cura e liberta E Deus nunca fica Sem a testemunha Aqui na terra Não queridos Tem uma mulher Homem de Deus Aqui na face Ele levanta Aqui na terra Para falar A humanidade Que Jesus salva Cura e liberta Ele nunca fica Sem a testemunha Aqui na terra Não Jesus nunca fica Deus nunca fica Sem a testemunha Levanta o homem Uma mulher de Deus Que tem a coragem De falar Que Jesus é o mesmo Ele tem hoje E eternamente Ele não mudou Ele salva Ele cura Ele liberta E prepara Vamos até chegar No reino da glória Ali Na mansão celestiais Quando ele disse Vou preparar lugar Para onde eu estiver Esteja as vozes também E nós também Que eles Estamos também Incluídos Nas promessas De Jesus Cristo Aqui na terra E você também Possa morar No céu De glória Jesus foi preparar lugar Como ele diz Vou preparar lugar Para onde eu estiver Esteja as vozes também E você também Possa aceitar Esse convite E salvação Aqui na terra E morar No céu De glória Nos faz lembrar Até um pastor Muito conhecido David Wilkerson Que começou Desafio jovem No mundo inteiro Ele costumava Pregar assim Levantava suas mãos Para o céu E dizia assim Abre o teu coração E deixa Jesus Entrar na tua vida Ele costumava pregar Assim mas a partir Para a glória Mas queridos Nós pregamos O evangelho Também Dizendo para vocês Abre o seu coração E deixa Jesus Entrar Amém Deixa Jesus Entrar na tua vida Deixa ele fazer Esse milagre A tua vida De salvação E às vezes Você pode até pensar Ai irmão É difícil A minha vida É cheia aí De pecado É cheia de oferecimento De satanás Aqui na terra Eu acho Que eu não posso Eu acho Que eu não tenho condição É a minha religiosidade Tudo isso Me impede De ser um cristão Autítico Aqui na terra Mas você que diga não A essas coisas Mas diga assim Ao seu salvador Jesus Cristo Eu posso Tudo Tudo posso Naquele que me fortalece Posso dizer assim Como Paulo Tudo posso Naquele que me fortalece E você assim dizer A satanás Que você pode sim Seguir ao seu salvador Jesus Cristo E ele ser rejeitado Glória seja dada Ao nome do Senhor E abraçar Queridos Essas promessas Do Senhor Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu único Filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele crê Não apereça Mas tenha A vida eterna Então a vida externa Que ele está sendo ali O Senhor Que dispensou A nós Aqui na terra Através do seu Filho amado Jesus Cristo O que é que Falta a nós Aqui na terra É simplesmente Nós aceitarmos O convite De salvação De Jesus Aqui na terra Deixe o intelecto Deixe às vezes A sua cultura Que impede às vezes Você de aceitar Jesus Cristo Diga não Mas diga assim Jesus Cristo Não deixe a cultura Não deixe o seu intelecto Impedir de você aceitar A Jesus Cristo A Jesus Cristo Não queridos Não deixe não Arma Quando chegava ali Sodoma e Gomorra Estavam ali os anjos Preparados Para destruir aquela cidade Ele disse Aos anjos ali Aos anjos ali Aos anjos ali Senhor eu sou pó e cinza Aqui na terra Senhor Eu sou pó e cinza Aqui na terra Senhor Veja como Abraão Declarou-se ali Diante dos anjos Do Senhor Que ia destruir Sodoma e Gomorra Senhor eu sou como pó e cinza E nós também queridos Somos também como pó e cinza Depois quando nós Descemos a terra Nós viramos pó e cinza também E assim vamos Orar o Senhor Agradecendo a Ele por tudo Que Ele nos concede Aqui na face da terra Para justificar Nós ficarmos a Ele Bem-vizinho Senhor Satanão E dizemos a humanidade Jesus salva-se Jesus cura-se Ele é o mesmo Ontem e hoje eternamente Ele enviou o seu Consolador O Espírito e o Sabino de Deus E passa a habitar Em nossas vidas Porque Paulo assim se expressava Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim E se o nosso corpo Tem que morar Do Espírito e o Sabino de Deus E passamos a ter habitação Do Espírito e o Sabino de Deus Em nossas vidas Que intercede por nós Com os remédios inexprimíveis E nós podemos ali Buscar o Senhor Ter uma comunhão com Deus Aqui na terra Em Deus o século XXI E assim o Senhor Falar conosco Falar conosco Intimidade ali Nossa intimidade com o Senhor Ele fala conosco Da sua grandeza Do seu amor Da sua grande bênção Aqui na terra Da sua palavra Aqui na terra Da sua grande bênção Da salvação Até chegarmos ali No reino da glória Nós vamos assim Orar o Senhor Agradecendo a Ele Por tudo Senhor nosso Deus Nosso Pai Que Deus amado Nós te agradecemos Senhor Por tudo Que Tu nos concede Aqui nesta praça Meu Deus Hoje teve um tempinho Senhor disponível Por causa da Salve Senhor Jesus querido E por isso Nós estamos aqui Meu Pai Falando Da Tua Que Deus possam receber Este milagre Nas suas vidas E assim Jesus Até chegar no reino da glória Faz esse milagre De salvação De cura E de libertação Quando Tua palavra É pregada Como Tu dizia Os discípulos Tire pelo mundo E pregai a evangelha Toda criatura Em meu nome Expulsarei demônico Em meu nome As enfermidades Seriam curadas E assim Senhor Faz esse milagre Aqui na praça Do Diário de Pernambuco Que as pessoas Que assim Estão a ouvir A mensagem Do Senhor Salvador Jesus Cristo Através Senhor Desse Teu servo Aqui Que está Na Tua presença Meu Deus Para cumprir A Tua ordenança Aqui na terra A Deus Me ajuda Senhor Me conceda A Tua palavra Seu discernimento Da Tua palavra Para que nós possamos Nos expressar Conforme o Tua querer E a Tua vontade Aqui na terra Meu Pai querido Que as pessoas Possam receber Nos seus corações A salvação A cura A libertação Meu Deus Faz esse milagre E nós pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a ser Dado ao nome do Senhor Estamos Estamos Dando continuidade Vamos levar também Cunha da Arta Cristã Para a honra e glória Do Senhor Salvador Jesus Cristo Cunha da Arta Cristã Sempre tem mensagens Ricas A levar um pouquinho da Arta Cristã Para a honra e glória Do Senhor Salvador Jesus Cristo Eu sinto que vai entender A Arta Cristã Que diz assim Onde guia-me Meu Senhor Eu seguirei Por Sua mão E Sua mão Que me conduz Por-me ferida Sobre a cruz Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me Todo Meu Jesus Acho O prazer Em Te Seguir Descanse Paz Me faz Sentir Doce A mim O Teu Querer Pois O me traz Te obedecer Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me Todo Meu Senhor Siga o seu medo Meu Senhor Siga o seu medo Meu Senhor Que me encheu do seu amor Sinto de perto a sua mão Posso cantar na escuridão Que me encheu do seu medo Que me encheu do seu medo Tu me compraste Tu me compraste Sobre a cruz Que me encheu do seu medo Jesus Tu me encheu do seu medo